Oh, 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 oh! Vai roxinar! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Tentei ser incrível! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! A morte daião me está Tentei ser incrível Tentei não morrer Eu fui no cavadeiro Você, abriu a porta do carro pra você descer, meu amor Fiz um poema e botei nas flores que eu te dei A inocência de quem acredita no amor Minha paixão é pra valer, todos os meus sonhos eram por você Minha terra de amor e carinho, tava tudo certo, mas de nada você me deixou Você me deixou, você me deixou Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Você bateu o asa e voou, 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 para o novo amor Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Você bateu o asa e voou, 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 para o novo amor Pra te conquistar, eu tentei ser incrível Pra te namorar, eu fui pra valer com você Abri a porta do carro pra você descer Fiz um poema e botei nas flores que eu te dei A inocência de quem acredita no amor Minha paixão é pra valer, todos os meus sonhos eram por você Minha terra de amor e carinho, tava tudo certo, mas de nada você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Você bateu o asa e voou, 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 para o novo amor Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Você bateu o asa e voou, 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 para o novo amor Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Você bateu o asa e voou, 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 para o novo amor Oh, pra te conquistar Valeu, filha, Tião Quem gostou, bate palma aí Essa galera da Mesa 1 não vai pagar a conta não, viu?